Olá, nessa aula vamos falar sobre os substratos sólidos, solos e sedimentos. Esse resumo é o conteúdo da disciplina Elementos de Ecologia e Conservação. A formação dos solos e sedimentos é constituído através de meios físicos, químicos e biológicos. Eles sofrem constantemente modificações a partir desses fatores físicos, químicos e biológicos. Assim, para ser considerado um solo, é constituído de sólidos, que são inorgânicos e orgânicos, como também a partir de pólos, que é água e água. Assim, o solo é um conjunto de componentes inorgânicos e orgânicos. E o solo, ele também possui, ele também é constituído de pólos. O que é pólos? Para a gente falar sobre pólos, a gente também pode dar o exemplo do lençol freático. O lençol freático, o que é lençol freático? O lençol freático são pólos preenchidos por água e ar. Assim, o solo é preenchido de água e ar. Enquanto os sedimentos, eles também são sólidos, que são constituídos de matéria inorgânica e orgânica, mas também constituídos de pólos, que são regiões preenchidas por água. Diferente do solo, os sedimentos, através dos casos de erosão e temperismo, esse material é transportado para outras regiões e, assim, esses sedimentos estão relativamente interligados com a água. Interações. As interações que ocorrem no ambiente, através do temperismo, que é a fragmentação, ou seja, decomposição de rochas e a erosão, que é o transporte dessa decomposição de material orgânico e inorgânico através de meio eólico, ou seja, através de vento, ou pela água. E as características associadas? Existe análise comum dessa matéria, desse solo ou desse sedimento, a partir da cor, que a cor pode indicar se a matéria é orgânica ou não. Assim, quando as cores estão escuro, vermelho ou cinza, indica que esse solo, esse sedimento, contém matéria orgânica, ou, se não, algum componente químico. E a textura? Existem os arenosos, argilosos e o silt. Quando falamos que o solo é arenoso, é porque a areia predomina. Assim, ele compõe de grãos grossos, médios e finos nesse ambiente. Um exemplo disso é a areia da praia, em que é fácil separar os componentes. Enquanto o solo argiloso, é porque os seus grãos são microscópios, as cores são vivas e têm grande impermeabilidade, com consequência dos grãos de argila. Enquanto o silt está entre areia e argila. Assim, existem dois materiais constituindo o silt. E para estudar esses componentes do solo, existe a granulometria, que é o estudo da distribuição das dimensões do grão de um sólido, e a porosidade, que é a característica de uma rocha armazenar fluídos em seus espaços interiores. Quando a gente fala de porosidade, a gente fala de poros. Assim, como que o solo tem a capacidade de conseguir armazenar ou não? Como é o caso, se possui uma boa penetração de água ou de ar nesse tipo de solo. E os horizontes? Existe o horizonte O, que é o primeiro horizonte que contém produtos orgânicos, e serrapilheira. Produtos orgânicos seriam o quê? Seria a vegetação. E a serrapilheira são os restos dessa vegetação, ou seja, folhas caídas, galhos. Essa é o caso da serrapilheira. E também existe o horizonte A, que é a camada mineral. Existe decomposição do material orgânico, é parcialmente unificada, e existe atividade biológica. Atividade biológica seria o quê? Insetos, minhotas, alguns animais que vivem nesse ambiente. E também decomposição. Como é o caso da serrapilheira, ela pode sofrer decomposição com a ajuda de outros seres vivos, como bactérias e fungos, e também é parcialmente unificada por suíte, ou a concentração de água nessas regiões. E o horizonte B, os materiais são deslocados do horizonte A, então os materiais que possuem o horizonte A vão ser transportados para o horizonte B. E assim existe carbonato, os águas minerais e alguns sais. E no horizonte C, existe material regolito, que é constituído de rocha matriz. Assim, essa definição regolito é o conjunto de material superficial originado das rochas. Assim, essa é a camada superficial do solo pétil. Assim, existe, nessa região, existem raízes e vegetais grandes. Vamos ver. Veja, esse é o horizonte O, que possui produtos orgânicos e serrapilheira. O horizonte A, que existe uma camada de mineral, decomposição desse material, ela é parcialmente unificada e existe atividade biológica. No horizonte B, existe material translocado do horizonte A, do horizonte B, existe carbonatos, ágil ou minerais. E no horizonte C, existe material superficial original de rochas. E a disponibilidade nutricional. As plantas liberam H+, ou seja, hidrogênio. E no solo é encontrado magnésio, potássio, cálcio e sódio. Mas veja, as plantas precisam de algumas substâncias, alguns elementos químicos para sobreviver, além da água. Então, esse componente no solo ajuda as plantas a sobreviver. E quando a gente fala de água intestinal? Quando a gente fala sobre água intestinal, é a água contida dos pólios de rochas, minerais, solos, sedimentos e outros componentes. Assim, é encontrado dióxido de carbono, hidrogênio, metano e gás sulfídrico nesses ambientes. E também, componentes orgânicos, como o úmica. E o que é úmica? São misturas. É uma mistura heterogênica de vários compostos orgânicos. Assim, existem as proteínas, carboidratos, ácidos gástricos e outras mais desses componentes orgânicos. E o intemperismo das rochas? Assim, quando a gente fala de intemperismo, consiste em alterações que ocorrem nessas rochas, podendo ser químico ou físico. Nesse caso, é ocasionado por elementos químicos, que é nitrato, fosfato e sulfato. Agora, vamos falar sobre a maturidade desse sólido. Os solos estão expostos a perdas e ganhos. Como dito anteriormente, existe o intemperismo, existe erosão. E essas partículas vão ser transportadas para as outras regiões. Pode haver vários fatores, como distúrbios ambientais. Assim, e essas perdas e ganhos ocorrem pelo equilíbrio estacionário, ou seja, percolação. Percolação é quando a água penetra no solo, Enquanto lixo e viação é o transporte de matéria orgânica e inorgânica A partir da água para outras regiões. E erosão? Erosão é quando os componentes sólidos são transportados através de água ou de ventos. E assimilação biológica? Pode ser vários fatores que ocorrem no ambiente. Outro fator, o intemperismo das rochas, como dito anteriormente. O intemperismo são alterações que ocorrem nesses componentes. Nesse caso, são as rochas. E a deposição úmida e o caso da seca. Assim, o ambiente pode sofrer entrada e saída de tais substâncias. Como o caso do cálcio, do potássio, do sódio e do magnésio. Essas substâncias podem entrar e sair. E como entra e sai? Como eu disse anteriormente, existe lixiação. A água pode transportar esses nutrientes para outras regiões. Para rios e lagos. Através das chuvas. Porque existe percolação. Entrada de água no solo. Lixiação seria transporte desses nutrientes que estão no solo para outras regiões. Essa entrada e saída pode ser benéfica ou negativa. Como o caso, não só esses nutrientes serão transportados. Pode ser também transportados a alguma substância nociva. Ou excesso de nutrientes em certas áreas pode ocasionar alguns distúrbios ambientais. E também existem perturbações antrópicas. Assim, perturbações antrópicas estão relacionadas ao homem. As modificações que o homem faz. No caso, o assorreamento. O assorreamento é um processo de acúmulo de detritos, de lixo, entulho e outros materiais. Assim, esses detritos vão ser acumulados entre essas regiões, como estuários e rios. E também o processo de queima, pois ela pode eliminar fungos e bactérias. Aí também pode ocasionar erosão, lixo e viação. Também o empobrecimento do solo. E também os custos da reposição dos nutrientes. Porque ocasionando a queima, todos os componentes que estão nesse solo podem ser transportados através de lixo e viação. Assim, esses nutrientes vão ser transportados para outras regiões. Assim, esse ambiente pode sofrer perda de nutrientes. E para repor, existem vários processos para que ocorra. Como também a contaminação. Porque a utilização de fertilizantes e agrotóxicos nessas plantações pode ocasionar alguns problemas ambientais. Aí veja, no caso dos fertilizantes, tem a função de nutrir o solo e aumentar a produtividade. Porém, se houver excesso de nutrientes no solo, não pode ser algo positivo pelo excesso de nutrientes nessa região. Enquanto os agrotóxicos têm a função na agricultura de controlar insetos, doenças ou plantas daninhas que causam danos à plantação. Porém, tudo em excesso pode prejudicar não só as plantas, o solo, mas também os consumidores. Só um pequeno aviso. Além desses vídeos, desse resumo do conteúdo da disciplina Elementos de Ecologia, também eu transformei todo o texto, todo o conteúdo do livro em áudio. O áudio não é 100% exato, contudo ajuda muito nos estudos. É um complemento para ajudar nos estudos. Estou disponibilizando os links da playlist com todos os vídeos e também a playlist de todos os áudios dessa disciplina. O áudio não é 100% exato, contudo ajuda muito nos estudos.